O que é o Senhor? Agora e sempre. Amém. Só Ele merece a Virgem se unir em casta união. Ao ver sua esposa em mãe transformar-se, José quer deixar Maria em segredo. Um anjo aparece, é obra de Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Aquele que caminha sem pecado E pratica a justiça fielmente E pensa a verdade no seu íntimo E não solta em calúnia a sua língua Que em nada prejudica o seu irmão Nem cobre de insulto o seu vizinho Que não dá valor algum ao homem ímpio Mas honra aos que respeitam o Senhor Ressustenta o que jurou mesmo com dano Não empresta o seu dinheiro com usura Nem se deixa subornar contra o inocente Jamais vacilará quem vive assim Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Após três dias A CIDADE NO BRASIL 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 Maria, sua mãe, disse a Jesus Meu filho, por que agiste assim conosco? Eu e teu pai te procurávamos aflitos Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada geração dos homens retos A ver a glória e a riqueza em sua casa E permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas para os justos Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Porque jamais vacilará o homem neto Sua lembrança permanece eternamente Ele não teme receber notícias Confiando em Deus, seu coração está seguro Seu coração está tranquilo e nada teme E confusos há de ver seus inimigos Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder O ímpio vendo isso se enfurece Anjos dentes e de inveja se consome Mas os desejos do malvado dão em nada Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Maria, sua mãe, disse a Jesus Meu filho, por que agiste assim conosco? Eu e teu pai te procurávamos aflitos Jesus voltou a Nazaré com os seus pais Jesus voltou a Nazaré com os seus pais Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo São grandes vossas obras Ó Senhor Quem, Senhor, não haveria de temer-vos E quem não honraria o vosso nome E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo São grandes vossas obras São grandes vossas obras Ó Senhor As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar As nações todas As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois vossas justas decisões são manifestas São grandes vossas obras São grandes vossas obras Ó Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus voltou A Nazaré Como seus pais E era-lhe submisso Tudo o que fizerdes fazer de coração Como para o Senhor e não para os homens Pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança Como recompensa Como recompensa Servi a Cristo o Senhor O justo como o lírio 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 brotará E florirá ante o Senhor eternamente O justo como o lírio brotará Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo O justo como o lírio brotará Ao começar seu ministério Tinha Jesus uns trinta anos E era tido pelo povo Como o filho de José A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as reações vão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Deu o povo os poderosos Deu o povo os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ao começar seu ministério Tinha Jesus uns trinta anos E era tido pelo povo Como o Filho de José Invoquemos humildemente a Deus Fonte de toda a paternidade no céu e na terra E digamos Pai Santo que estás nos céus Ouvi-nos Pai Santo que Revelastes a São José o mistério de Cristo Escondido desde toda a eternidade Fazei-nos conhecer melhor o vosso Filho Deus e homem Pai Santo que Estás nos céus Ouvi-nos Pai Celeste Que alimentais as aves do céu E vestis a erva dos campos Dai a todos os seres humanos O pão cotidiano do corpo e da alma Pai Santo que Estás nos céus Ouvi-nos Pai Santo que Estás nos céus Ouvi-nos Deus de toda a justiça Que amais os justos Dai-nos por intercessão de São José A graça de caminhar na vida Praticando o que vos agrada Pai Santo que Estás nos céus Ouvi-nos Pai Santo que Estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus todo poderoso Pelas preces de São José A quem confiastes as primícias da igreja Concedei que ela possa levar a plenitude Os mistérios da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.